Oi, eu sou a Raquel e sejam bem-vindos ao meu canal. E pessoal, saiu na quinta-feira, dia 12 de maio, o primeiro trailer oficial do filme Assassin's Creed. Ele vai ser lançado nesse ano, dia 21 de dezembro de 2016. Eu vou deixar vocês assistindo o trailer e depois eu volto para dar a minha opinião sobre o que eu achei desse trailer, correlacionando com os jogos de Assassin's Creed lançados até hoje. Então fique agora com o trailer de Assassin's Creed. Where am I? At 6pm yesterday evening, you were executed and pronounced dead. You no longer exist. What kind of prison is this? It's not a prison. You're about to enter the Animus. What you're about to see, hear and feel are the memories of your ancestor, who has been dead for 500 years. What do you want from me? Your past. Welcome to the Spanish Inquisition. I am a god, even though I'm a man, a god. My whole life in the hand of god. So y'all better quit playing with god. My whole life in the spirit. My soul is a mazel. My whole life in theategories. A CIDADE NO BRASIL Bom galera, esse foi o trailer aí de Assassin's Creed, ele vai ser lançado em 21 de dezembro de 2016 nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil vai ser lançado somente em janeiro de 2017. E não temos data prevista. Mesmo impressões iniciais, eu gostei muito das cenas, da forma como ela foi levada e contando um pouquinho da história e mostrando como vai acontecer esse filme. Mostraram muitos detalhes aí que nós vemos no jogo, certo? Uma coisa nova que eu fiquei impressionada. Inicialmente eu fiquei um pouco, poxa, caraca, não é igual. Eu gosto muito quando uma coisa é muito boa, que ela siga como é o original. Mas agora eu vi mais algumas vezes, eu comecei a mudar a minha ideia. Que é a nova versão da Animus, que ela tá bem legal. Que na versão dos jogos é só ele deitar, ele se conectar e ir pro mundo, né? Lá do antigo. E agora no filme você tem um tipo um gancho, né? E aí ele fica preso, ele fica se mexendo conforme ele vai se movimentando nesse sonho inanimado dele lá, né? Então isso é bem legal, mostra um pouco mais de dinamismo nesse sentido. Com relação a trilha sonora, bom, muitas pessoas estão falando que gostaram, outras pessoas estão falando que não gostaram. Minha versão particular, ok? Eu não achei que casou tanto, tá? Eu achei que, eu sei que o filme ele vai se passar em duas épocas. Época moderna e a época antiga, né? Há mais de 500 anos atrás. Então eu acho que a música, ela poderia ter sido um mix desses dois. Existem tantas músicas eruditas, músicas clássicas que são muito atuais. E eles poderiam ter tentado, enfim, fazer algo que combinasse melhor. A música, ela é boa. Eu só não achei que casou aí pro trailer, na minha opinião. Outra coisa super interessante que a gente conseguiu finalmente ver, que aí é a atuação do ator principal, que é o Michael Fassbender. A gente não tinha visto ainda nenhuma atuação dele e estavam havendo muitas conspirações, enfim, falatório, porque ele declarou que nunca jogou Assassin's Creed, nunca leu nenhum livro. Então, ficou um ar no pouco, pô, mas como é que ele vai incorporar um personagem que é de um jogo que ele nunca jogou, que ele não sabe como é que é? Obviamente, eu acredito que ele deu essa declaração muito no começo e provavelmente ele deve ter jogado, enfim, conhecido para poder fazer esse papel. E acho que também não escolheriam o ator por simplesmente escolher. Eu achei pouco o que eu vi ali. Achei bem interessante, ele passou uma imagem sombria nas horas que tinha que passar, assustado na hora que tinha que passar, bem, ali no comecinho, né, quando ele tá falando com aquela mulher. Enfim, em termos gerais, eu achei bem legal. Tô muito ansiosa por esse filme, porque Assassin's Creed é um jogo que eu, nossa, eu joguei muito, gosto muito. Esses últimos Assassin's Creed, pra confessar, eu não joguei. Parei no Black Flag, então, na verdade, eu nem terminei o Black Flag, que eu achei ele bem fraquecido. O meu personagem principal de todos os tempos é o Enzio, e o 2 é o meu favorito. Assassin's Creed 2, pra mim, é o melhor de todos os Assassin's Creed que eu joguei. Então, tô super ansiosa, porque se for um pouquinho parecido com o 2, eu já vou ficar super feliz. E é muito legal quando a gente vê aí um filme que for inspirado em um jogo, ou uma série, quadrinho, coisas que a gente gosta. E é isso, galera. O que vocês acharam do trailer? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Eu vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal pra continuar assistindo a mais vídeos. Um beijinho e tchau, tchau!